Rapaz, é impressionante. E hoje, hoje em dia, se você recebesse... Antigamente a gente tinha a Playboy, né? Todas as atrizes, elas pousavam pra Playboy, a revista Playboy, porque era status, de fama, de glamour. Então assim, tava tudo muito voltado à moda também, na época dos anos 90, anos 2000. Hoje as pessoas, elas fazem o OnlyFans. Você faria um OnlyFans? Ah, por que não? Sim, faria sim. Se é pra ganhar dinheiro. Vender um rumoizinho, né amiga? Não, mas ali só, não, não ia ser tão, ah nossa, eu pelada não, jamais. Até porque não dá pra vazar, né? Porque eu também não sei nem como é que funciona. Não dá pra vazar sim. Dá pra vazar? Dá pra vazar. Ah, então não seria nua não, seria só coberta, mas sim, por que não? Mas nua não. A gente vê muitas meninas vendo muito dinheiro. É, dizem que dá dinheiro. Dizem que dá muito dinheiro. Se é pra dar dinheiro, não, tamo aí. Dinheiro na mão, calcinha no chão, como diz o ditado, né? Dinheiro não viu, a calcinha subiu, né? É, tipo, dinheiro não viu, a calcinha subiu, pronto. A páscoa muda muito, viu? O tempo, eu fico imaginando, essa era digital, como é que vai estar daqui a 15, 20 anos. É, eu acho que o Olifance já nem vai ser... Talvez vai ser outro mais... É, liberado. Talvez vai ser outro mais... Vamos ver o que é que vai inventar, né? Pra botar no Olifance, porque... Pelada... Eu acho que já... Não sei. Eu acho que... Eu acho que...